É camisa 10 aí pra ele, porque ele merece Aê DJ K2, aê DJ Fumi Horace, nenhum futuro espera Mas esse é o leão da 17, sucesso da mulherada Mandelada, original O BN não perdoa, com nós é poucas ideias Chocadão, botadão, socadão na sua xereca Chocadão, botadão, empurradão na sua xereca Chocadão, botadão, empurradão na sua xereca O BN não perdoa, com nós é poucas ideias O BN não perdoa, com nós é poucas ideias Chocadão, botadão, empurradão na sua xereca Chocadão, botadão, empurradão na sua xereca Chocadão, botadão, empurradão na sua xereca Lançou na mão, lançou na mão, o tchaleco no chão Vai fazer na posição É camisa 10 aí pra ele porque ele merece Aê DJ K2, aê DJ Fumi, Horace, nem o futuro espera Mas esse é o Léo da 17, sucesso pra mulherada Mandelada, original O PN não perdoa, com nós é poucas ideias Socadão, botadão, socadão na sua xereca Socadão, botadão, empurradão na sua xereca Socadão, botadão, empurradão na sua xereca O PN não perdoa, com nós é poucas ideias O PN não perdoa, com nós é poucas ideias Socadão, botadão, empurradão na sua xereca Chocadão, petadão, empurradão na sua cheira Lançou na mão o tchereco no chão Vai fazer na produção